Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A liberdade de expressão é um direito fundamental das pessoas, consagrado internacionalmente em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documentos regionais de proteção aos direitos humanos, na jurisprudência dos tribunais internacionais, assim como em nível nacional, nas constituições e nos tribunais nacionais. Ela significa a possibilidade de se expressar, expressar as ideias, os pensamentos, opiniões, seja na forma escrita, impressa, artisticamente, digitalmente, sem nenhum tipo de censura. A liberdade de expressão funciona como um termômetro de uma sociedade democrática. Quanto mais se assegura a liberdade de expressão, mais democrática é a sociedade, quanto menos, mais autoritária. Como qualquer direito, ela não é absoluta, ela sofre a necessidade de se compatibilizar com outros direitos, notadamente os direitos de personalidade. E essa compatibilidade entre os direitos, ela se dá nos casos concretos. Geralmente, em casos que envolvem essa colisão, você vai ter a atividade de ponderação entre direitos, que vão trazer os contornos, então, se trata de uma liberdade de expressão ou se aquilo está agredindo a honra, a imagem de um terceiro. Cabe lembrar que a expressão, discurso de ódio, ela não pode ser acobertada pela liberdade de expressão, como ficou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no famoso caso Ivanger.